Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e bora lá dar uma conferida no traje aqui, né, fazer um showcase da roupa Deadly Alliance que eles estão vendendo na lojinha aí do nosso querido Sub-Zero que pra mim, cara, é um dos trajes mais insanos que eles colocaram no Mortal Kombat 1 até o momento então a gente vai dar uma conferida nesse vídeo aqui, em todas as cores e também na gear que eles trazem junto com ela e até mesmo ver se umas outras gears ali, que são a máscara no caso, né, que é a máscara combina um pouco mais de repente e tal, ver ele in-game também, efetuar ali uma fatalidade poder ver qual é a animação junto dessa skin então aproveitando, se você curte aí a cobertura de Mortal Kombat 1 por aqui já deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né então se embora, minha gente estamos aqui já com o nosso querido Sub-Zero selecionado se viermos aqui em aparências, nós temos o quê? as skins aqui que a gente já comprou e a skin Aliança Mortal do personagem que, olha, sério essa daqui, cara, assim que eles atualizaram a loja ali e tal eu pensei, que skin da hora simplesmente uma das mais legais, realmente, como eu acabei de dizer no início do vídeo, né que eles trouxeram até o momento pro game tem muita coisa a poder acontecer ainda, muitas skins pra virem, né eu acredito que eles vão sim resgatar muita coisa da era 3D, da era clássica pros seus personagens aqui trazendo coisas, né, fazendo recriações muito insanas como eles fizeram com essa daqui do Sub-Zero do Deadly Alliance o único ponto extremamente negativo, cara, como a gente já comentou em vídeos anteriores aí é justamente eles cobrarem pra poder adquirir essas skins aqui aqui no caso, essa do Sub-Zero, ela tá custando lá na lojinha mil Dragon Crystals que é por volta aí de uns 49, 50 reais pra poder adquirir porque com essa quantia vocês adquirem 1250 Dragon Crystals, né se você adquirir se você for pegar menos, é por volta de 20 e poucos reais você consegue apenas 500 então acaba ficando meio que elas por elas se você pegar 1250 acaba sobrando ali 250 mas ainda assim, cara, eu acho muito zoado deveria ser bem mais barato ou então eles colocariam um desafio maior dentro do jogo pra gente poder conseguir no entanto, temos aqui a skin do nosso querido Sub-Zero do Deadly Alliance como vocês podem ver que é bem bonita dicas de passagem, os detalhes e tal inclusive aqui na parte de baixo da skin, cara, ó achei bem interessante na canela aqui, ó a gente pode ver esses detalhes de gelo saindo ali pela roupa dele como se ele estivesse manifestando poder pelo corpo inteiro e ele estivesse dando vazão em alguns lugares, entendeu então assim, esse detalhe aqui também eu achei bem legal pra essa skin dele sem falar os braços aqui congelados do personagem que é bem característico aí da skin que eu acho muito legal esses detalhes aqui da parte da cintura pra cima esses detalhes em metal aqui nos ombros também a máscara que ele tá usando, a gear aqui não é a dessa skin, tá inclusive vão até dar uma olhada nela aqui já de uma vez antes da gente passar pra roupa no caso, né a skin do Deadly Alliance é essa daqui, meus amigos, ó peraí, essa daqui mesmo essa daqui é a skin do Sub-Zero Deadly Alliance, ó que também tem uns detalhes bem legais, ó do gelo saindo aqui nas pontas, ó nas bordas aqui da máscara isso ficou muito legal também esses detalhes que eles adicionaram agora voltando lá pra skin dele, ó pra gente poder dar uma conferida temos aqui essa cor padrão da skin, né como vocês podem ver aí mas nós também temos algumas outras cores aqui pra poder conferir dele, ó um azul um pouquinho mais claro que fica bem da hora também no personagem, né temos aqui um aspecto mais acinzentado com alguns tons de azul só na roupa dele que também fica bem legal embora não seja a minha preferência eu gosto realmente quando os personagens eles trazem as skins ali com suas cores características, né mais voltado pro azul ali aqui a gente vê que prevalece mais o cinza do que o azul embora ela esteja bonita eu prefiro algumas que prevalecem mais o azul mesmo do Sub-Zero, saca? igual essa daqui mesmo, ó essa daqui ela já tá com uns tons mais escuros mas não tão voltados pro azul assim embora a gente tenha alguns tons de azul na skin, né não deixa de ser bonita, tá? essas outras cores diferentes e tal são bem realmente muito bonitas mas eu prefiro quando ele volta mais o tom assim pro azul mesmo ó, esse aqui já é um tom de verde nas vestimentas aqui, nas roupas, né? ó bem da hora também embora eu prefiro o azul como eu acabei de falar e aí por fim, cara essa daqui ficou bem da hora, ó prevalece mais a cor azul como eu acabei de comentar a gente tem alguns tons ali diferentes de cores também pra poder combinar um pouquinho mais e tal pra poder dar um contraste diferente na verdade então assim fica muito, muito massa mas pra mim, cara a tradicional é o que há dessa skin aqui na moral olha isso aqui, cara que loucura e agora com a máscara correta, né? com o design correto dela ali a guia que vem junto com essa skin no caso, quando a gente compra muito foda muito foda esse é o traje Deadly Alliance do nosso querido Sub-Zero agora vamos dar uma olhada em game, mano nesse traje aqui bora lá inclusive quer ver? rapidinho só pra gente poder fazer um contraste bem legal com relação a essas skins deixa eu botar o nosso querido Scorpion aqui também rapaz com a skin do Deadly Alliance vamos lá eu vou botar aqui no modo treino só pra gente poder conferir vamos lá acessando aqui o modo treino nosso querido Omni-Man que logo mais teremos mais conteúdo do Omni-Man aqui pra vocês no canal Sub-Zero beleza show de bola acabei pegando Smoke sem querer, mano que coisa deixa eu fazer só um pequeno corte aqui, galera ó, agora tá certo cara, olha só que doideira a gente vendo aqui a skin do Sub-Zero Deadly Alliance e a skin do Scorpion Deadly Alliance também cara ó, que doideira, mano fica muito bonito em game, né com esquema aqui caramba, velho lembra mais ou menos como é que faz os combinos do Sub-Zero ainda olha só ela vista de costas aqui, ó os detalhes ali nas pernas também do gelo fazendo aquela vazão ali como eu tinha comentado com vocês ó mano, muito top muito top essa skin do Sub-Zero gostei demais vamos lá agora, pessoal só pra gente poder ver uma fatalidade dele aqui rapidão utilizando essa skin ó vamos lá claro que nós iremos pegar o nosso cobaia de sempre que é o brother reptile aí, né, tadinho sempre sofre aqui não tem como vamos lá Sub-Zero Dark Cotton Colony nossa, cara ele de lado assim também é muito foda a gente vendo os gelos aqui na ponta da máscara aqui na saída dela, sabe vamos lá nossa, bem foda bem foda ah, eu quero muito ver a tela final dele isso era uma coisa que eu tava tentando lembrar que eu queria tava na ponta da língua eu queria falar mas eu tinha esquecido é a tela final dele ali, ó lá de frente assim, ó mano, eu selecionei o outro Sub-Zero de propósito só pra gente poder ter esse contraste olha só que legal Sub-Zero Deadly Alliance e o Sub-Zero clássico um do lado do outro, velho que da hora né, mano que da hora pô, mano, ó é como eu disse infelizmente, cara esse é o único ponto negativo é eles cobrarem essa skin entendeu mil Dragon Crystals aí que como eu expliquei lá no início dentro da por volta de uns 49, 50 reais aí no entanto, cara a skin em si ela realmente ficou muito bem feita pro jogo essa recriação que eles fizeram do Deadly Alliance ali com esses detalhes a mais entendeu então comentem aqui embaixo pessoal o que vocês acharam da skin por si só né eu tenho certeza que muita gente aí discorda com relação a essa questão da compra é deles venderem a skin dessa maneira assim nesse valor exorbitante sendo que lá no Mortal Kombat 11 como comentamos em outros vídeos né eles vendiam um pacote de skins lá como foi o último que eles venderam da Bridget Wilson do Christopher Lambert e tal e do Linden Ashby por volta de 31 reais pra gente poder ter três skins aqui nesse caso a gente tá pagando quase 50 conto pra poder ter uma entende então é realmente embaçado mas digam aí se vocês adquiriram se vocês farmaram os Dragon Crystals aí pra vocês pegarem essa skin aqui e tal e se vocês ainda tem intenção de adquiri-la no futuro de repente se ele voltar se ela voltar né porque eles devem atualizar a loja essa semana se ela voltar de alguma forma aí de desafio no modo invasão no santuário alguma coisa do gênero eu vou adorar ver os comentários de todos aí meus amigos e mais uma vez não se esqueça de deixar o seu like não se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí ó até mais e fuemos galera